Quem dera eu pudesse voltar como era antes Fizemos cinco anos, pareceu um instante Lembro a primeira vez que a gente fumou um ablante Pra quem dormia em sofá o que a gente fez foi um levante Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa Confiança tem, o que nos falta é adrenalina Aprenda a cozinhar, só pra te fuder na pia Vem de gota em gota, vou te dropar na licergia Ela quer me intimidar, sabe que vai fuder minha vida Se eu não disparo antes ela me mata, é só um tiro Não dá pra confiar, nem apostar na pia